Sei que meu coração só quer você aqui Preciso de você pra me fazer sorrir Não tô mais aguentando essa solidão Tudo é tão sem graça, venho te esperar Tento me esquecer, mas tenho tanto medo De não ter a chance de te ter aqui Enquanto chega a noite, não sei o que faço Sinto o seu cheiro, toco seu abraço E a solidão para de apertar A noite é tão vazia, eu sinto tanto frio Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Vem me dar amor Volta de uma vez em me dar seu amor A vida sem você não tem nenhum valor Vem se traz de volta a minha paz Ai, ai, ai Não tô mais aguentando em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Não dá mais pra viver em meio a tanto espírito Vida sem você não tem nenhum valor Vê se traz de volta a minha paz Dá mais pra viver e venha tanto espinho Sozinho Tenha piedade, me dá seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor